Vamos falar de outro assunto polêmico, né, Yasmin, a questão da importação de arroz, porque, enfim, a CNA se posicionou, você tem mais informações pra gente. É isso, eu fui apurar ontem e fui atrás dessas informações, porque a Confederação Nacional da Agricultura trouxe ali, da Agricultura e Pecuária do Brasil, entrou com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, questionando aquele leilão que vai acontecer na próxima quinta-feira, leilão esse pra importar cerca de 300 mil toneladas de arroz, que, segundo o Governo Federal, é uma forma de abastecer o mercado interno. A CNA tá questionando nessa ação, lá no TSE, a forma como foi tratado esse tema, a forma referente ao tema, através de duas medidas provisórias, duas portarias interministeriais e uma resolução do Comitê Gestor da Câmara de Comércio Exterior. O que a CNA alega nessa ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada ao TSE? Alega o seguinte, que essa é uma medida inconstitucional e que, inclusive, essa importação do arroz aqui para o Brasil pode prejudicar o mercado interno. Inclusive, eu consegui uma fala de um dos representantes, o diretor técnico da CNA, o Bruno Luque, que fala exatamente do objetivo da confederação com essa ação que foi protocolada no STF. Vamos ver. No momento das enchentes, mais de 83% da colheita já havia sido realizada do arroz. Além disso, ao longo desses primeiros quatro meses do ano, nós reduzimos em 33% as exportações e aumentamos em 17% as importações de arroz. Tanto é que o preço ao consumidor já havia sido reduzido desde março e abril, segundo dados do IPCA, que é realizado pelo IBGE. Então, não havia motivos plausíveis para essa interferência direta no mercado, que já está causando uma distorção de preço internacional, por criar uma demanda artificial. Os países que produzem arroz aumentaram de sobremaneira seus preços depois do anúncio da compra do governo. E no mercado doméstico, criou um alarde de população que pensou que vai faltar arroz e começaram a fazer estoques de forma desnecessária. E olha, Murilo, só complementando, nessa ação que foi apresentada pela CNA lá no STF, a confederação diz o seguinte, que em nenhum momento, tanto a confederação quanto os produtores rurais lá do Rio Grande do Sul, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul e até de outras regiões do país foram consultados e que eles têm números, dados que poderiam embasar essa possibilidade ou não de compra de arroz importado. Ou seja, pode ser um novo desgaste aí do governo Lula com o agro. A gente sabe que essa relação entre o governo federal e o agro não é uma relação muito boa. A gente vê ao longo dos últimos tempos. E agora vem a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentando essa ação no Supremo Tribunal Federal. CNA é essa, que é uma das entidades mais importantes quando a gente fala desse assunto do agro. Medida importante é essa que a Asmin traz para a gente e também tem repercussão política, porque bolsonaristas e opositores do governo Lula também têm se posicionado contra essa decisão de importar arroz. A gente destaca, por exemplo, a fala do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, atual senador pelo Rio Grande do Sul. Ele foi até as redes sociais, fez ali as suas críticas, foi até o X, o antigo Twitter, trouxe ali a sua fala contra essa decisão do governo Lula. Disse o seguinte, que na próxima quinta-feira, 6 de junho, Lula e seu governo numa clara intervenção econômica. Foi o termo que Hamilton Mourão usou. Não sei se a gente tem o tweet dele para trazer aqui em tela. Se não tiver aqui, a gente traz esse posicionamento dele. Ele disse que é um ano eleitoral e que seria muito ruim colocar no mercado nacional um arroz de origem duvidosa. Palavras duras, né, Yasmin? Que o general Hamilton Mourão traz aqui no seu posicionamento. Diz ainda que vem com um rótulo do governo federal para concorrer com o produto nacional. Aí ele faz algumas perguntas. Primeiro, se os arrozeiros do Rio Grande do Sul já colheram 84% da safra, Por que não comprar produto nacional? Pergunta do Hamilton Mourão. Outra pergunta que ele faz. Qual o quantitativo do estoque regulador da Conab? Então, outra pergunta feita pelo senador da República. Por fim, ele diz o seguinte. Comprar arroz de fora sem antes responder esses questionamentos é crime de responsabilidade. Então, uma fala dura de Hamilton Mourão, que tem sofrido críticas dos aliados do presidente Lula, por uma falta de ação durante as enchentes do Rio Grande do Sul, agora vem ao X, ao antigo Twitter, fazer essas críticas públicas ao governo Lula, né? É isso, né, Murilo? E a gente vê como a pauta está polarizada, como o nosso querido colega Léo Cavalcanti trouxe. E esse assunto aí, quando trata de agro, Rio Grande do Sul, também, infelizmente, está polarizado, quando, na verdade, o que a gente queria, toda a população brasileira que está tão mobilizada com o Rio Grande do Sul, queria toda a união de esforços para conseguir garantir o reestabelecimento desse tema dentro da medida do possível para garantir ali a volta da normalidade no Rio Grande do Sul. Mas fato é, com a polarização ou não, esse assunto está entrando na seara política e foi judicializado pela CNA.